Movendo a que espira ou sai Pequenque, corno e grau Tchututu, tchurururú I'll stay in one place Tchugutu, 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 pá Tchutu, tchutu Tchutu, tchutu Fala galera, todo mundo beleza aqui, quem é aí? Fala mais uma vez, eu espero que trouxe mais um vídeo com vocês E as galerinhas estão trazendo esse modo aqui Chamado modo caos Eu não sei como jogar Sempre vai ter você, só sei que tá lá Modo caos, falta e pico no jogo bebê Então, vambora nessa bagaça Tamo com a galeria do Facebook Você que não tem Facebook, pelo amor de Deus, vai no link da descrição Vai ter o link do meu Facebook Você pode tá seguindo meu perfil, curtindo minha page Entrando no grupo bom do Radishuv Também tem o link aí da loja de estompa Você que quer alguma camisa, algum acessório De point blank ou de algum outro jogo Loja de estompa, véi, caralho Cadê a porra da minha? Ah, ok É, o Ary se não me engolgou Um tiro mata, sem mira Loja de estompa, vambora Opa, fião Opa, fião Opa, fião Que a gente vai dar um dedinho rápido ganha, né? Então é assim que funciona esse modo Eita porra Parece que esse modo é divertido Parece, né? Só parece Porque eu não sei se divertir não Eu não sei se... Ah, viado, sério Como assim, meu parceiro? Ah, não, tô só Opa, fião Fiquei maluco Eita porra É bichinho Opa, fião É o quê? Manda pra cá, gente Tá porra Qualquer arma aqui é boa, maluco Qualquer arma Eita porra Imagina uma dose aqui Mas é P90 mesmo na pala P90 na pala Porque tem muito bala Comendo e vai, galera Pós comendo Ah, viado Caralho Eu espero que essa porra Não ficou de cadê Caralho Os caras Sério isso, véi Sério isso, véi Caralho, moleque Que troço Tá, porra Como os caras vai Olha, porra Os caras vai Eita porra Caralho Que modo avacalhado, véi Eita porra O cara passou ali Que eu nem vi Ah, varado Não é só um tiro não, hein Varado Não é só um tiro não, hein Olha, olha O game trolando Aí É, amanhã desse modo Eu vou ser muito tocado Fui muito tocado Eita porra Falece aí, meu parceiro Ah, porra Vou sentar o dedo Double kill Triple kill Change game killer Iiihá Ah, porra Minha bala Ah, véi Sério Que eu quero ir no HS Porra Que modo avacalhado, hein O cara Vem Na Bala E toma Uma bala What the fuck Olha lá Faleu 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 Aí que eu posso jogar de algue Cadê meu algue Cadê meu algue Nunca critiquei algue Caralho Caralho Aqui tá pior do que aquele modo lá do HS Eita porra 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 Eu como ligo vai Eu como ligo vai Eu quei, maluco Eita porra Só no final do vídeo Mas você tá pressadão Só é pra você agora, meu parceiro É nóis na pala, na maia É o porra Double kill Headshot Chain killer Na pala, amor Aí você tá com desrespect, xeré god Aí no dá, né Aí azeda Caralho que manda uma calhada moleque é o que conta cadê isso conta cadê deixa eu perguntar aqui que é uma calhado viado então salve pro Nog, pro os loucos, pro Prozinho, pro Speed, pro Patrick, pro Guede, pro Tazam, pro Rames, pro Snoop, pro Andres, pro Fox Gamer, pro Gleidson, pro Pipi, pro Ficabral, pro Love Black e pra todo mundo aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo quem gostou logo o like, quem não gostou logo o dislike, comenta essa porra aí você que é inscrito valeu você que não é inscrito se inscreve você que tem um amigo que joga pro T-Blake passa o canal pra ele que eu fico muito feliz então valeu, fiquem com Deus e até a próxima esse modo é avacadado hein, é um game, é um game, é um game, é um game tá trolando é um game, rapaz, rapaz, é melhor do que eu posso subir, é melhor do que eu posso subir você tem que dizer